Eeei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada deste canal. Gente, eu tô emocionada. Sério, eu estou emocionada com esse acontecimento. Adivinha, gente, vocês estão percebendo que eu estou dentro de um provador depois de meses e meses e meses e meses e meses e meses sem poder gravar um provador? Eu estou dentro do provador, gente. Estou dentro do provador da Riachuelo, aqui em Menino Belém, no Parque Shopping. Vocês não estão entendendo a minha felicidade. Eu tirei a máscara agora, tá? Só pra gravar a introdução e finalização do vídeo. Mas, ó, a minha máscara tá aqui. Todos os looks eu estou gravando de máscara, né? Porque aqui dentro eu tô dentro de um provador, tipo, sozinha. Então, por isso eu estou sem máscara aqui dentro. Mas na hora que eu saio ali, eu vou de máscara, né? Até porque não faz sentido eu sair sem máscara. Mas só pra avisar mesmo, né? Porque vai que vocês ficam achando que eu já posso sair sem máscara. Não pode. Então eu tô aqui no provador da Riachuelo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da coleção de Primavera e Verão 2021. Tô muito emocionada. Sério, gente, tô emocionada. Real, não fiz maquiagem nem nada. Porque assim, queridas, eu tenho que ficar de máscara o tempo todo. Eu já não gosto de falar com a máscara porque dá um sufocamento, entendeu? E aí ia passar maquiagem, ia sujar a máscara inteira, ia borrar a minha cara, ia borrar o batom. Então a gente vai fazer provador de cara lavada mesmo, tá bom, meninas? Então se acostumem que agora os provadores serão de cara lavada. Porque assim, gente, usar maquiagem com máscara, eu não gosto, entendeu? Só se fosse no olho, assim, né? Mas enfim, eu não sabia se o provador tava liberado. Então vai ser make me, tá? Então vocês me aceitem aí como eu sou, porque eu sou desse jeito mesmo. Então bora parar de conversa. Ah, não se esqueçam que temos vídeo todos os dias aqui no canal, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às onze da manhã, tá bom? Não se esqueçam, bora pro provador. Primeiro look do nosso provador. Gente, não tô nem acreditando que voltamos a ter provadores. Quem assistiu o vídeo de cores já vai identificar cores aqui nessa paleta, ó. Aqui a gente tem o verde oliva, que a gente já tinha falado sobre ele, ó. Estão vendo que é aquele verde militar, né? Que já estamos habituados na nossa rotina. E temos aqui um beige, né? Puxando mais pra aquele tom de manteiga, né? Um vanilla também, que a gente já tinha falado. Mas é um tecido cru, ó. Ele tem um bolsinho aqui, o que dá um charme, né? Vou tirar meu cabelo pra vocês verem. Eu coloquei a blusa por dentro. E olha que linda que ficou essa combinação. Ficou muito elegante. Gente, dá pra sair, dá pra trabalho, né? Se você colocar aqui um mulho, um salto, um tênis, um tênis branco também. Dá super certo. Olha que look maravilhoso. Nem comecei e já tô amando. Gente, isso aqui é muito minha cara. Sério, eu usaria super no meu dia a dia. Tô tão feliz que a gente voltou pra fazer provador. Fazia tanto tempo que a gente não tinha provador. Seis meses sem gravar provador. Tô chocada. Então vou mostrar um pouquinho dos looks pra vocês. Como vocês já sabem, a gente tá aqui na Riachuelo. Olha que delicadeza de look. Conta pra mim o que vocês acharam do nosso primeiro look aqui no provador da Riachuelo. Ó, tem uma fivela aqui. Se quiser dá pra fazer uma amarração. Tem bolso, ó, também, ó. Fica bem elegante usando com bolso. E é isso. Nosso primeiro look e vamos para o próximo. Mais um look na mesma pegada do outro. Um pouco de estampa. Gente, ó, eu esqueci de falar o preço, né? A blusa tá R$ 89,90. Eu uso PP, tá? E a calça R$ 139,90. Esqueci de falar o preço da outra. Mas a calça tava sem preço também. Ó, combinei com uma calça preta. Essa aqui, ela tem bolso também. Só que essa, a diferença é que ela é, ó, ela tem um franzidinho aqui, um elástico. E ela tem botões na frente, ó. E eu combinei com essa blusa estampada, tá? Então, assim, estampa é a cara da primavera-verão 2021. Não tem jeito. Só que o que aconteceu aqui? Ficou muito decotada pra mim. Eu não gosto de roupa muito decotada, tá? Mas tá linda a blusa. Olha só esse detalhe na manga. Olha, e assim, não é aberto, ó. Tão vendo? Então, você não fica exposta, o que é bem legal, ó. Tão vendo? Bem linda. E aí, combinei com essa calça preta e achei que ficou show de bola a combinação. Um preto básico, né? Essa calça aqui você consegue usar com tudo, né? Com todas as cores. O bom do preto é isso, né? Que você consegue combinar de todos os jeitos. E aí, uma estampa com um pouco de verde. A gente sabe que verde tá em alta também. E aí, flores, né, gente? Verão, flores, folhas, sempre tá muito em alta, ó. Eu gostei bastante desse look. Eu super usaria. Aqui eu só faria um pontinho, ó, porque achei que ficou muito decotada. Muito decotada pra mim. Mas quem gosta de roupa decotada, tá aí uma opção linda, bacana e estilosa, ó. Gostaram? Mais um look, gente. Olha só, tá saindo aqui pra fora. Essa blusa, ela tem uma amarração. Como o shorts que eu escolhi, ele já tem essa amarração, ó, é um laranja mais candy. Tão vendo? Não dá pra ver a cor de verdade, porque a luz interfere muito aqui. Então, não dá pra ver a cor. Ele é um laranja mais clarinho mesmo, mas não é esse laranja. Deixa eu ver se eu colocar assim, dá pra ver. Não, a luz interfere muito mesmo. E aí, eu escolhi esse shortinho laranja aqui com essa amarração mais puxada pro candy color, que a gente já conversou sobre as cores quentes, os tons pastel, que estão em alta agora na primavera, verão 2021 e combina com uma blusinha branca florida, ó, que tem um pouquinho aí puxando pro laranja, mas não muito, tá? Aí deu um contraste bem legal. Olha que linda que ficou. eu amei. Aqui, ó, gente, o shorts tem um bolsinho, ó, ele fica um pouco mais larguinho, então ele veste super bem, ó. Olha como ele veste bem. O meu número, gente, ó, é 34. Muita gente pergunta a minha numeração. Então, 34 de shorts, calça, essas coisas, ó lá, caiu a amarração de novo. É 89,90, que eu não vi que tinha isso aqui, então eu tive que colocar pra dentro, entendeu? Mas dá pra dar uma amarradinha, aí eu fiquei com preguiça mesmo. Ó, e a blusa está 69,90, tá? Então, mais um look. Esse aqui tá bem verãozão mesmo, bem primavera, verão, dá pra curtir aí, ó. Fica descendo, gente, ó, o auge. Mas eu coloquei pra dentro exatamente pra ela não descer, tá? Dá pra curtir aí praia, piscina, shopping, piquenique, né? Dá pra ir em vários lugares, ó. Vou tirar o cabelo, que às vezes você fica pedindo pra eu tirar, porque atrapalha pra vocês verem, né? Mas, ó, tá aí o lookinho. Mais um look, super a cara da primavera, verão. Um conjuntinho tie-dye, que não podia faltar, né, gente? Tendência realzona aí, que tá já em alta, já tá com tudo, né? O tie-dye. Então, eu peguei um conjuntinho. Esse é um moletom bem levinho, não é pesado, então dá pra usar super agora no verão também, na primavera, ó. Ele deixa um pouquinho aparecendo. Esse aqui é o P. O PP ficaria excelente pra mim, tá? Porque eu uso PP, na verdade, né? Mas não tinha PP, então eu peguei o P mesmo. Mas deu certo, tá? Eu tive só que amarrar mais aqui na cintura, porque eu uso 34, né? Então, às vezes fica meio larguinho. Deixa eu ver quanto que tá. A blusa tá R$ 49,90. E o shorts, eu acho que tá sem preço. É, o shorts tá sem preço, tá, gente? Mas a blusa tá R$ 49,00. E o shorts só deu sabe, porque tá sem preço aqui, então eu não consegui ver, ó. Tirei aqui o cabelo pra vocês verem. Olha que lindinho. A máscara não dá pra tirar, né, gente? Mas o cabelo dá pra dar uma arrumada aqui, pra vocês verem o look com mais clareza, ó. Então é um tie-dye mais puxado pro candy color, né? Cores mais suavezinhas. Não dá pra ver a cor exata, 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 porque a luz aqui é muito diferente. Mas já dá pra vocês terem uma noção aí. Bem lindinho, né? Eu particularmente gostei muito o que vocês acharam desse lookinho todo de tie-dye aqui. Conta pra mim. O último look da nossa sessão de looks aqui na Riachuelo, gente. Olha só. Esse macacão, ele é PP, mas ele ficou um pouco largo pra mim. Mas é da mesma estampa daquela blusinha que eu provei agora há pouco. Ele, de novo, achei que ficou... ficou um pouco grande, né? Então aqui o decote ficou muito grande, mas, ó, tem uma manga diferenciada também. E ele é todo daquela estampa de flores e folhas daquela outra blusinha que eu já tinha usado. E ele vem com cinto, ó. Tá vendo? Vem com esse cintinho já e vem com a máscara também, gente. Olha que legal. Ó, já vem uma máscara na mesma estampa, ó. R$159,90. E já vem uma máscara na mesma estampa do vestido. Aquela blusinha que eu mostrei pra vocês, ela também já vinha com máscara. Eu só esqueci de comentar com vocês que ela vinha com máscara, tá? Mas ele é bem lindo, ó. Ele dá uma acenturada, uma acenturada boa. Só o decote que pra mim tá muito. Acho que dá pra até dar uma puxadinha aqui se quiser, ó. Ó, tão vendo? Mas eu já tô desconfortável com decote. Imagina se puxar, né? Porque eu não gosto muito de decote. Já usei muito decote na minha vida, mas hoje em dia eu já não curto tanto decote, ó. Mas ele é bem bonito, bem acenturado e bem larguinho também, ó. Sabe por que eu tô falando? Acenturado. Acenturado. Bem acenturado, ó. Vou tirar o cabelo pra vocês verem. E ele é bem confortável, ó. Tem um tecidinho bem leve. Então dá pra usar aí no calor, no verão. Vou chegar mais perto pra vocês verem a estampa, ó. E o cinto. Tem uma fivela aqui. Bem lindo. Gostei bastante. Pena que ficou... É... Pena ficou grande pra mim. Mas finalizando o provador aí com este lookinho. Bem fofo também, ó. Conta pra mim o que vocês acharam. Então é isso, meus amores! Vocês conseguem ver felicidade da minha cara, da minha face? Porque eu tô gravando o provador? Dá pra perceber que eu tô muito feliz? Eu tava louca, pra eu voltar pra gravar os provadores. Porque eu tinha gravado o provador. Eu sempre gravei o provador aqui, mas não com tanta intensidade, né? E agora vai ter um provador por semana. Os provadores voltaram, então toda semana a gente vai ter provador. E vocês estavam gostando muito dos provadores e de repente veio o quê? Coronga, né? E aí a gente teve que parar. Coronavírus, né? Chamei de coronga. Que coisa, meu Deus. Mas enfim. Aí veio o corona. Tivemos que parar. Mas agora estamos oficialmente abertos à temporada de provadores. Então, uma vez por semana a gente vai ter provador por aqui. Provavelmente vai ser no sábado, tá? Sábado a gente vai ter provador. Domingo vídeo de sapato. E quarta, como usar. Como usar bota, como usar tie-dye, como usar tênis branco. Então vocês deixam sugestões aí do que vocês querem aprender a usar, tá? Porque aí eu vou fazer pra vocês os vídeos de como usar. Então a gente vai fazer assim. Sábado e domingo vai ser sábado provador, domingo sapato. E quarta, esse como usar aí. Ou eu fazendo uma peça, vários looks. Eu vou... como que diz? Intercalando, tá bom, gente? Mas provador de volta. Conta pra mim quais os looks que vocês mais gostaram do provador de hoje aqui na Riachuelo. No mês que vem eu já vou vir gravar de novo. Então hoje eu vou gravar pra essas pro mês inteiro. Aí no mês que vem eu venho e gravo de novo pro mês inteiro, entendeu? Vou gravar Riachuelo, vou gravar outras lojas também, que eu sei que vocês gostam. Então eu vou gravar tudo e vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de passar esse tempinho comigo, da volta do provador. Não se esqueçam que temos vídeo novo no canal todos os dias, tá bom? Eu espero a companhia de vocês por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!